Portanto, se houver ali algum momento em que eu lhes pergunto se eles sentem desconfortáveis, vai ter que se separar, está bem? Está bem, está bem. Dá-lhe aí, o que é que é que é saber? O que é que nós vamos lá fazer? Para onde é que vamos? Vamos para a escola secundária Miguel Torga, uma escola onde eu andei lá há 3 anos, não entrasse a saber quais, porque foi o oitavo, o nono e o nono, mas correu bem, saí dali para ajustar a música, foi espetacular e foi na realidade, eu acho que são aqueles anos muito importantes para qualquer pessoa, que são naquelas idades onde tu descobres muita coisa e começas na realidade a tentar perceber o que é que queres fazer daí para a frente e foi onde eu conheci algumas das minhas melhores amigas, até hoje, é uma escola que me diz bastante. Ok. Não tem como mais a dizer-te sobre isto, só se começar a inventar. Não, eu te posso dizer, há muita coisa que aconteceu naquela escola que eu não te posso contar. Não é? Não vale a pena. É melhor. É melhor não. Porque todos os meus filhos também vão dar na escola e eu não posso. Vou fazer o mesmo. E vou fazer o mesmo. Não é? Vou chegar lá, não posso dizer. Então onde é que tu acostumavas aqui andar? Atrás do pavilhão Gui. No canto. Havia os cantos, não é? No canto do pavilhão Gui. No tempo de escola havia os cantos. Ah, estou no canto do Diego. E o que é que fazias-me nos intervalos? Ah, é isso. Pois é para acordares, digo-te já. Não era namorados, garante. Porque eu nunca estive namorados na escola. Nunca. Estás a dizer que é verdade? Nunca namorei na escola. Estive assim, namoradita, assim, uma coisa muito... Não, namoraes muito. Namoraes muito? Não, não. Não. Estive assim, pá, mas aquele nem chegava bem a ser namorado. Estás a ver? Ok. E fiquei sempre amigas. E fiquei sempre amigas das minhas namoradas. Até hoje? Mas ainda estás com essa malta desse tempo? Sim, tenho contato com alguma... Ah, não. Eu, por acaso, daqui tenho... São poucas as pessoas. Mas tenho... As que são, são muito fortes. Aliás, eu andava sempre por esta zona, não é? Muito bem. Eu também comecia bem esta zona. Vivi no Cacém. É isso? Minha adolescência toda. Mas para cá, também estava... Eu também vivia no Cacém. Não sei, pá. Porquê que eu vim para aqui? Não sei. Estudei sempre na... na Gamabá? Estão em sério? Eu acho que na altura, quando eu fui, ou porque já não havia vagas... Estão em sério? Porque eu devo ter entrado, não. Não. Não porque eu o sétimo ano ainda fiz lá contigo. Estudei sempre na Gamabá? O quinto, o sexto e o sétimo fiz na Pontinha. E a primária fiz em Odivelas. Já viaste aqui para o secundário. Eu vim aqui para o secundário. Mas não sei porquê. Eu acho que... Bom, se calhar não havia vagas, não sei. Há tanto tempo não fazias de caminho. Não estás a ver. Isto nem era um caos aqui, meu. Como em todo lado, obviamente. Se vai levar aos minutos, é sempre o caos em todo lado. Exceto. Não estou a comparar com a Venezuela, sabe? Não há caos nenhum. Isto é tranquilíssimo. Agora eu venho aqui. O melhor país de sempre. No meu Portugal. Como é que costumavas ir para a escola? Era a minha mãe que me trazia a maior parte das vezes. Principalmente no primeiro ano, porque eu era mais pequenina. Pequenina não é o termo certo. Era mais nova. Na realidade continuei do mesmo também. Depois houve umas alturas que o meu irmão teve uma moto, que era uma fama. Tu lembras das famas? Exato. Que não se pode dizer o que é que aquilo quer dizer, não é? Sim. Estou. 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 Está a chegar? Estamos mesmo a chegar à escola. Só que vimos dois carros, está bem? Está bem. Não há problema. Eu vou já ao portão. Está bem? Ok. Até já. Obrigado. Está. Estou. 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 Podemos chamar dentro dos padrões agora, ali na porta. Se for atrás do padrão guia para dentro da escola, assim com a diretora, não posso. Olha o exemplo. Às vezes vinha com o meu irmão com a Famel, que na altura pôs-as cortar esta parte. Quer dizer, foda-se a motelina. que é uma moto é das motas mais antigas que existem é uma motinha, não é um motão é uma motinha e aquilo fazia tanto barulho vinha para aqui de famel fazia boi de barulho e então houve alturas que eu disse meu irmão não quero ir contigo isso faz muito barulho e dava muito nas vistas, eu era muito envergonhada e então não gostava de gostava de chegar à escola e que ninguém repara sequer que a gente tinha chegado já está ali uma máquina normal ele não me vai deixar fumar, deixa-me estar aqui fora a fumar um cigarro calma, já vais fumar e outras vezes comecei no 9º ano comecei a vir de transportes olá, como estás? esse carro também está connosco, está bem? estou-me a sentir agora um bocado estranha com isto porque não, por nós estarmos a entrar aqui de carro a receber olá, olha o diretor está tudo bem? olá, já pode sair já pode sair não, eu podia eu até disse espera aí que eu vou o micro, o micro, o micro ali atrás ali atrás o micro, o micro, o micro ah 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 é